Colocar as duas competições de maneira concomitante até o final tira um pouco, pra quem não presta a real atenção, quão difícil é e quão importante é ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, beleza, Libertadores, Alayé, Libertadores, ninguém vai mexer nisso. Mas o Brasileiro, ele é muito grande, é o Campeonato do nosso país. E é um momento em que o Campeonato ganha um nível técnico muito alto. Tá muito difícil jogar o Brasileiro. Assim como é muito fácil brigar pra não cair, porque tem cada vez mais times fortes, né? Felizmente, o futebol brasileiro tá evoluindo em termos dos modelos de gestão dos clubes, de gestão financeira também. Então, é um Campeonato muito forte. E o Botafogo foi, durante praticamente o tempo inteiro, o melhor time de um Campeonato muito forte. Então, por mais que a Libertadores tenha sido tudo o que foi pra história do Botafogo e como ela é como campeonato, não dá pra tirar a relevância desse título. Olhando pro que foi o ano passado, olhando pra esse jejum de quase 30 anos, desde o título de 95, pelos pés do Túlio Maravilha, o time comandado pelo Paulo Atuori, você jogava, você tava começando a jogar. E era novo, exato. E depois, no ano seguinte, em 96, jogamos contra o Botafogo e a Libertadores. Na Libertadores. O Corinthians campeão da Copa do Brasil, o Botafogo campeão da Libertadores. O Botafogo campeão brasileiro. Então, assim, é um tremendo título. É um título muito grande do Botafogo. A Libertadores é mais importante, mas o brasileiro é mais difícil. E o Botafogo levou os dois. O que vale mais e o que é mais difícil de ganhar. E aí, Jair, o som? Parabenizar. Tem que parabenizar o Botafogo, parabenizar os torcedores. E a história do Gregory, pra mim, é espetacular. Porque o Zé lembrou bem. Ele tava de costas na hora que a bola volta. E aí ele vai tentar, assim, mais rápido. Ele escorrega, não consegue alcançar a bola, acaba sendo expulso. Mas, pra mim, é um título muito especial. Assim, porque você ganhar um título... Eu repito, eu falei isso acho que em todos os esporte centers que eu participei. Você ganhar um título com 30 segundos, com um jogador a menos, é muito forte. É muito grande. E o Botafogo ali ganha o título. O Gregory, imagino o que passou, o Zé Elias aqui pode passar pra gente, né? Que passou na cabeça do Gregory durante todo o vestiário e tudo mais. E aí chega hoje, ele vai e faz o gol ali, que sacramento, enfim... Que dá, de fato, o título do Botafogo. É parabenizar, porque um jogo que me, enfim, me pegou muito também, como o Zé disse, foi a estreia do Arthur Jorge. Eu lembro bem, eu fiquei olhando a escalação, quando sai a escalação, eu tava olhando o celular. Eu falei, cara, ele botou quatro atacantes mesmo. É louco, né? Ele é louco, o que ele tá fazendo, o que ele tá fazendo. E aí eu fiquei naquela curiosidade de ver como ele ia se portar. Eu lembro conversando com os amigos, eu falei, cara, esse técnico do Botafogo é diferente. Porque ele bota o time pra cima, não importa que ele tá jogando na altitude, não importa se ele tá jogando dentro ou fora de casa. Colocou o time pra cima e foi o modelo de jogo que ele adotou. Chegaram diversos jogadores, a partir ali da janela do meio, por exemplo, o próprio Igor Jesus que chega. Porque na ocasião o Tiquinho vinha de centroavante pro Júnior Santos atacar o espaço. O Júnior Santos sempre foi um jogador de lado. E ele troca a função, bota o Júnior Santos pra jogar por dentro junto com o Tiquinho. E o Luiz Henrique aberto de um lado e o Savarino aberto do outro lado. Foi o Jefinho contra ele. O Jefinho aberto de um lado e o Marlon e o Danilo Barbosa de volante. Exatamente. Ele transforma o Júnior Santos em atilheiro da Liga da Bona. Exato, ele transforma o Júnior Santos em atacante. Então, eu fiquei muito impressionado com o que o Arthur Jorge fez com esse time do Botafogo. E o modelo de jogo também que ele foi montando ao longo do ano. Espetacular, é só parabenizar realmente o melhor time do ano. Botafogo é o melhor time do campeonato. Peguei aqui a escalação daquele jogo contra a LDU, que foi a estreia do Arthur. Gatito, Matheus Ponte, Lucas Alter, Barbosa, titular. E o Hugo, lateral esquerdo. Danilo Barbosa e Marlon, os volantes. Luiz Henrique e Jefinho, os pontas. Júnior Santos e Tiquinho, os atacantes. Desses 11, três continuam como titulares. O Barbosa, o Marlon Freitas e o Luiz Henrique. O resto, talvez o Júnior Santos não tivesse se machucado, seria até hoje. Mas é um time que mudou bastante, mas a partir dali ele construiu essa característica. É o terceiro técnico português que ganha o Campeonato Brasileiro nessa era de maior investimento. Jorge Jesus, Abel Ferreira e agora Arthur Jorge. E eu estava até vendo aqui, os times que ganharam brasileiro mais libertadores do mesmo ano. Aí Santos, 62-63. E, obviamente, dando o devido peso aos títulos conquistados. Mas os outros dois que eu vou citar é quando a gente tem um brasileiro que ainda aumentou muito o seu nível de dificuldade. Que é o Flamengo 19, do Jesus, que você acabou de citar. E o Botafogo, do Arthur Jorge. Mas sabe que assim, antes do Flamengo vencer em 2019, existia a narrativa da nossa parte que, do jeito que está o calendário, os times não vão conseguir ganhar duas competições importantes no mesmo ano. Vou ter que escolher uma. Só que desde 19 pra cá, com a melhora dos times, isso tem sido frequente. Então, o Flamengo ganhou... Entendimento melhor, né? Sobre as conquistas e a forma de elenco. Palmeiras ganhou 20, Libertadores e Copa do Brasil. O Galo ganhou 21, Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo ganhou 22, as duas Copas, não foi o Campeonato Brasileiro. E agora o Botafogo leva Libertadores e Brasileiro. Então, tem sido o mais comum. Os times estão aprendendo ou aprenderam como aumentar o seu elenco e como gerenciar o seu elenco para conseguir disputar as competições a ponto de ganhá-las. Eu sei que essa talvez seja uma proposta de debate até ao longo da semana, mas times campeões, eles costumam ser lembrados na história por algumas questões. Claro, título, tal time. Mas ou por causa de um meio campo espetacular, ou de um grande matador, ou de um grande técnico e tal. Como é que vocês acham, e me parece difícil sintetizar esse Botafogo, não é fácil. Porque é um grande elenco, é um grande técnico, tem jogadores... Tem o craque do time, né? Tem o craque. Todo mundo sabe quem é, né? Exato. Também teve um momento de protagonismo variado entre jogadores. Mas, jogando para vocês, como é que vocês acham que esse Botafogo é... Qual é a marca desse Botafogo? Não, e qual a marca? Qual a marca desse Botafogo, Zé? Tem uma. Para mim, ele está ali, ó. É o técnico. É o técnico. Não é para mim, Arthur Jorge, cara. Isso é interessante. Não, mas então, é porque... Assim, desculpa, Zé, que você... Não, vai... Mas é só pelo fato de... Você falou bem. A divisão de poderes, assim, né? A divisão de protagonismo. Por exemplo, quando o Luiz Henrique estava muito bem marcado, o Savarino. A gente viu o Savarino fazendo jogos espetaculares. Quando o Savarino estava numa noite, uma tarde ruim, o Almada recuava para fazer essa armação. O Igor Jesus, o cara de área, de centroavante, que já fez. O Barbosa, o campeonato que o Barbosa fez é espetacular. Que zagueiro os dois, né? Os enfrentamentos do Barbosa contra o Estevão, na semana da Libertadores, contra o Estevão na terça-feira e contra o Hulk no sábado foram impressionantes. O Barbosa espetacular. O próprio Bastos, depois que assume a titularidade também. Então, para mim, vai ficar muito na conta do Arthur Jorge. Tudo bem, o Luiz Henrique é o cara, é o craque do time. É, mas para mim fica na conta do Arthur Jorge. Já devolto aqui para o debate, ó, momento da entrega, né? A gente tem as medalhas, teremos o troféu, né? E imagens do estádio Newton Santos. Momento muito importante, a Fogão é o terceiro time a vencer Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Lembrando que o Santos fez isso em dois anos consecutivos, 62 e 63. Flamengo 2019, 2024, o Botafogo. A gente vai seguindo com essas imagens da Botafogo TV, né? Da festa no campo, os jogadores comemorando. Mas aí eu trago sobre o que falava o Jailson. A gente tem o Flamengo 19 sendo lembrado por Jorge Jesus. É. A dinastia Palmeiras com o Abel. E agora a questão do Arthur Jorge. Isso no passado tinha, óbvio, que São Paulo também foi do Tele Santana e tal. Mas essa coisa de estar associados aos treinadores, é porque o Brasil foi buscar grandes treinadores que fizeram isso? Ou porque os times estão se reforçando e se estruturando e passando a não ser mais um time de dois caras? Um time de um craque? É um elenco que precisa de um domador de um elenco. É, e é claro, o Arthur tem todos os métodos, o trabalho muito bem feito. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é os motivos que levaram, e aí eu acho que é um mérito do clube, do clube, os motivos que levaram o Botafogo a contratar o Arthur Jorge. Então não é que, por exemplo, vamos fazer um paralelo com o Flamengo de 19. O Flamengo, assim, os anos foram passando e a gente vai chegando à conclusão de que o Flamengo, assim, meio que no acaso escolheu o Jorge Jesus e para a sorte do Flamengo ele fez um trabalho histórico, fez o que fez. O Botafogo não. O Botafogo montou o elenco que montou porque pensou nas características de jogadores que ele queria para o time. E o Botafogo contratou o técnico que contratou porque entendia que esse técnico era a melhor opção disponível, entre as analisadas, para comandar este time e construir este modelo de jogo. Então, assim, embora o Arthur Jorge tenha todos os méritos, para mim ele é parte de uma engrenagem. O Botafogo safe através do John Textor e o Textor participa porque a gente fala muito do Textor. Primeiro, vamos lá, ó. Acho que esse momento é um momento importante, né? Erguendo o Taça, né? Nada mais importante do que Taça erguida. Botafogo campeão brasileiro, os jogadores ali recebendo o Taça. Assim, a gente fala muito da questão das polêmicas do Textor, mas o Textor é um cara que entende iribola, né? O Textor é um cara que entende iribola. E ele, ó lá, festa dos jogadores, belíssima festa. Rafael ali que ele chamava. É isso que eu ia perguntar, Rafael. É o último jogo dele, inclusive, né? Ele entrou no segundo tempo, né? Ele é botafoguense, declarou sempre que quando voltasse ao Brasil ele jogaria no Botafogo. Mas só para concluir, o Botafogo moldou o seu jeito de jogar futebol com os jogadores e com o técnico que ele queria. Eu acho isso muito interessante. E para mim o que fica desse time, para além do talento individual dos jogadores, é isso. O Botafogo hoje está praticando um futebol moderno, que eu chamo de moderno. Quando a gente olha para o tipo de futebol que se pratica numa Premier League, por exemplo, o Botafogo é o time do Brasil que mais se assemelha a esse modelo, que é o modelo que une muita força física, muita habilidade e muita velocidade. É o time que entrega isso e através desse DNA construiu a temporada maravilhosa. E Zé, sobre essa questão, eu queria também trazer um ponto que eu acho que é sensível, que o Zupac falou essa coisa do ganhar o brasileiro, ganhar a Libertadores. E aí ele trouxe times que ganharam dois grandes torneios. Isso eu acho que está associado à capacidade e à qualidade dos elencos. Mas me parece que está aumentando, o que eu acho algo muito positivo, essa coisa da mentalidade vencedora. Porque vamos pegar o Botafogo. Os caras jogam com o Palmeiras. É uma decisão. Uau. Embarca. E aí, fazendo um comparativo com o esporte que eu gostei do que é a Fórmula 1, os grandes campeãs de Fórmula 1, eles querem ganhar de domingo a domingo. O cara faz a champanhe, vai à zona mista, ele já virou a chave. O cara não está mais falando. Ele descarta o êxito. E descarta também a tragédia, o resultado ruim, para ir para o próximo. E às vezes eu achava que isso no Brasil não era tanto. O cara se contenta, os atletas de certa forma ganham, aí se desapegam, se contentam e tal. E eu estou achando que isso está virando uma rotina de times vencedores quererem mais e mais e mais. Sim, porque assim, você vive num ambiente competitivo. Os três treinadores, os três portugueses têm uma característica importante. Se você buscar Jorge Jesus, Abel e Arthur Jorge, nos últimos dez jogos, vejam quantas substituições ou quantas vezes eles mudaram o time. Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Sim, sim, sim. Contra aquela tese que não, o jogador tem que jogar quarta, tem que jogar domingo, tem que jogar quarta, tem que jogar domingo. O cara que é competitivo, o cara que quer jogar, o cara que quer ganhar, o cara quer jogar todas as vezes, todos os jogos. Eu vou confessar aqui, para o jogador de futebol é péssimo você ficar só treinando. Não é? É péssimo. O jogador quer jogar, né? O jogador quer jogar. O Arthur Jorge, não sei se foi o Arthur Jorge, foi uma pessoa que falou que foi... Não, o Felipe Luiz. Ele falou, o jogador só melhora jogando. O jogador só melhora jogando. Vocês viram quantos jogadores saíram? Quantos? Pega o Jorge Jesus. O Jorge Jesus quebrou aquele paradigma, não, o jogador tem que treinar, tem que ser... Não. Primeira entrevista, o jogador treina, segunda, joga na quarta, descansa na quinta, treina na sexta e joga no sábado. Todo mundo ficou espantado. O Abel, como que é o Abel? Intensidade o tempo todo, todo mundo jogando, todo mundo jogando, o melhor time para jogar nas grandes decisões, ele não tirou. Nessa semana, nós temos dez jogos. Vai, foram dez jogos, vamos dizer assim. Nos dez jogos, o Arthur Jorge falou assim, vai jogar todo mundo. Eu achei, ele falou assim, pelo que caminhar, né? Alguma peça ou outra, ele vai tirar. Ele manteve o time inteiro. O time inteiro jogou a posição do Bastos e do Barbosa, que se alternaram algumas vezes, com o Adriel, no sentido. Mas, no resto, se você observar, ele colocou o time para jogar. Por quê? O líder, o líder, o melhor líder, não é aquele que eu sou o melhor. Não, o líder é aquele que faz todo mundo ao seu redor melhorar. E foi exatamente o que o Arthur Jorge propôs. Vem cá, meu time vai jogar dentro e fora de casa da mesma forma. Meu time, vem cá. Intensidade, vontade. Ah, não, mental. Aqui não, aqui tem coragem. Aqui o meu time vai jogar. Você nunca viu o Botafogo com medo de jogar futebol. Se você buscar todos os jogos, você nunca viu o Botafogo com medo de jogar. Estamos falando de uma partida aqui difícil, que qualquer outra equipe iria entrar retrancada, esperando e dando a bola para a LDU para esperar os primeiros 15 minutos por causa da altitude e tal. O que o Botafogo fez? Foi lá e jogou. Então, assim, eu acho que a liderança do Arthur, ela passa e é importante você saber delegar, né? O grande líder também é isso. Saber delegar as funções. Vem cá, Zupac, você vai cuidar do departamento médico. O filho da dona Maria Helena, você vai ser o preparador físico. Jair, você vai ser o olheiro. Então, isso tudo, né? Se você coloca dentro de um pacote, é exatamente o que o Botafogo fez. Eu acho que o que o Botafogo pode ser lembrado é o planejamento, que é igual resultado, que é igual título. E não dá para esquecer do poder financeiro que o clube passou a ter. Claro, claro, claro. Porque, assim, a gente fala que o Botafogo, a gente corretamente lembra que não foi só dinheiro. O Botafogo teve observações muito interessantes de mercado. O Igor Jesus veio custo zero. O Savarino veio barato. Foi dois milhões e meio de dólares. É um valor barato. Dois jogadores, né? O Almada e o Luiz Henrique. Então, assim, o Botafogo trabalhou muito bem com pouco dinheiro, com observação certeira. E trabalhou muito bem fazendo bom uso da fortuna que o dono da SAF do Botafogo tem. Então, assim, sem o dinheiro do Textor, seria inviável a montagem desse time. Não é só dinheiro, tem muito trabalho bem feito, mas tem o poder do investimento que transformou a história do Botafogo também. E aí é uma coisa muito interessante. O Zupac falou e a gente já tinha, eu já falei algumas vezes, acho que provavelmente todo mundo aqui já falou sobre as características da equipe do Botafogo. Você tem habilidade e velocidade quando você precisa. Você tem força física que te dá a possibilidade de jogar durante 90 minutos da mesma forma. Você não tem, você não muda a característica. Você troca um, sai outro. Chegou, teve um dia, eu até ressaltei aqui no Sport Center, que ele tirou o Danilo e tinha um outro volante no meio. Não era o Gregory. Tietê? Ou o Alan ou o Tietê? Ou o Tietê. Danilo e o Tietê começaram jogando. Aí no segundo tempo, 10 minutos ele tira o Danilo e o Tietê e coloca Marlon e Gregory. O time atropela o time adversário. As características que são colocadas a serviço do time, entendeu? É impressionante, impressionante como o trabalho do Botafogo foi muito bem feito.